Eu já fiz o meu ranking dos jogos numerados de Resident Evil do pior para o melhor. Agora eu vou fazer dos spin-offs de Resident Evil do pior para o melhor. Vamos ver se vocês concordam comigo e vamos ver também se vocês jogaram todos esses spin-offs. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Database. Eu sou a Monique Alves e hoje eu vou fazer um ranking do pior spin-off de Resident Evil para o melhor spin-off, lembrando que é a minha opinião, porque eu não tenho como falar pela sua, né? Não tenho como falar pela do meu marido, por exemplo. Então eu vou falar da minha opinião, mas eu vou querer que vocês comentem aqui o ranking de vocês dos spin-offs de Resident Evil. Eu vou ficar bem curiosa para saber qual é o ranking de vocês, tá? E aqui eu separei 13 spin-offs. Se você quiser depois fazer aí a sua colocaçãozinha dos spin-offs de Resident Evil no seu ranking. Quem sabe, de repente, a gente não pode fazer um vídeo comentando. Eu sempre prometo fazer esse tipo de vídeo e acabo nunca fazendo. Ai, minha vida tá fora de controle, gente. É isso. Mas antes da gente começar aqui o nosso ranking, eu vou pedir para você já se inscrever no canal, já deixar o seu like. Por favor, gente, deixa o like. O like é muito importante, de verdade. Não custa nada para vocês e ajuda muito para o YouTube poder recomendar o canal para mais pessoas. Então, gente, por favor, deixa o likezinho e, claro, compartilhe com os seus amigos para a gente continuar também crescendo em inscritos aqui também na plataforma. Bom, então vamos lá. Vamos começar aqui a nossa lista. E eu vou começar, é claro, do pior para o melhor. Como eu disse, são 13, tá bom? No décimo terceiro lugar, só poderia estar ele. O único, o inigualável. A porcaria do Umbrella Corpse. Umbrella Corpse. Some daqui, meu. Pelo amor de Deus, sabe? Umbrella Corpse, ele foi anunciado antes do Resident Evil 7 sair e ele saiu, inclusive, sei lá, semanas depois que o Resident Evil 7 foi anunciado na E3 de 2016. Gente, ele já era ruim, ele já nasceu morto. Sabe um jogo que já nasceu morto? Ele é ruim, morto, entendeu? É isso. Eu acho que eu não preciso falar mais nada sobre o Umbrella Corpse. Tem uma live que a gente fez no lançamento do Umbrella Corpse aqui. Eu falar do quanto ele é ruim. A live mostra o quanto ele é ruim. Eu acho que não só a live mostra o quanto ele é ruim. Ele é ruim. Acho que essa palavra define bem. Umbrella Corpse, ruim. 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 Em 12º lugar, a gente tem também o Reverse, que é um mata-mata de personagens de Resident Evil, entre os personagens de Resident Evil. Esses personagens, eventualmente, eles viram armas biológicas e, enfim, era pra ter sido um presente de 25 anos da franquia, mas foi lançado quando a franquia já tinha feito mais de 26 anos. Era pra ter sido lançado com o Village e era um presente pela fidelidade dos fãs com a franquia durante 25 anos. É isso que os fãs merecem pela fidelidade durante 25 anos. Entendi. Entendi. É... Eu acho que eu não preciso dizer mais nada, né? Décimo primeiro lugar, a gente tem mais um multiplayer de Resident Evil, mais uma tentativa, que foi o Resistance, que veio junto com o Resident Evil 3 Remake em 2020. E ele tinha uma proposta de ser quase que o Dead by Daylight de Resident Evil, porque eram quatro sobreviventes contra o Mastermind, que era um vilão que ficava ali controlando as coisas através de câmeras. Bom, eu acho que o Resistance, ele tem uma proposta muito melhor do que o Reverse e muito melhor do que o Umbrella Corps, por exemplo. Então, por isso que o Resistance tá um pouco acima. Eu gosto da ideia, mas não funcionou. Até porque eu acho que como ele foi lançado junto com o 3 Remake, eu acho que criou também uma repulsa ali na galera, né? Por ter vindo com um produto que acabou magoando os fãs e tudo mais. Então, a única coisa que eu posso dizer para o Resistance é parabéns por tentar. Eu acho que tentar é sempre bom. O problema é que depois vem o Reverse da vida. Mas o Resistance, eu acho que pelo menos eles tentaram. De isso, acabou saindo várias colaborações aí de Resident Evil com o Dead by Daylight mesmo, o real oficial. Então, eu acho que não foi uma tentativa perdida, sabe? E ele era legal. O Resistance, ele tinha uma ideia legal. Eu cheguei a jogar algumas vezes, tem alguns gameplays aqui no canal. Então, o resumo é, parabéns por tentar. Em décimo lugar, a gente tem um jogo que saiu na era do Play 2, que é Resident Evil Dead M. Ou, como ele foi lançado no Japão, Biohazard Gun Survivor 4 Heroes Never Die. Amém! Porque olha o tamanho do título do jogo. E ele traz aquela história toda no navio ali. Tem o Bruce McGivern, aí tem a Fong Lin e tudo. Gente, assim, eu acho que as pessoas gostam do Terain pela questão nostálgica, né? Por ele ser um jogo ali do Play 2, um videogame que foi extremamente popular e tudo mais. Mas bom ele não é, não. Vamos ser sinceros, gente. Bom ele não é. Cara, eu acho a dublagem daquele jogo, parece que ela foi gravada dentro de um banheiro. É muito bizarro, sabe? Os personagens parecem os Rantaro e eles têm uns dentes muito brilhantes. Sabe aquela cena do Ross no Friends que ele faz um clareamento dental? Parecem os personagens do Terain. Eles parecem o Ross, na verdade, né? Ah, eu acho bizarro, gente. Não dá. Não dá. Eu acho que é uma ideia legal, mas que também... Eu acho que o pessoal critica, por exemplo, um Revelations 2, por ser um jogo mais baixa renda, mas ama um Terain. Enfim, é hipocrisia, sabe? Em nono lugar, a gente tem aqui Resident Evil Survivor 2, que no Japão saiu como Code Veronica Biohazard Gun Survivor 2. Amém também, né? Esses nomes dos Gun Survivor lá no Japão são praticamente uma... Não é um nome, é uma oração, né? É uma frase completa. Mas ele é um shooter, gente. Ele é basicamente um shooter. Você pode escolher jogar com a Claire ou com o Steve, né? Como... Pra começo ali. Ele foi inicialmente projetado pra ser um jogo de arcade, que eventualmente saiu pros videogames lá no Japão, pro Play 2, e eventualmente chegou na Europa, né? Pro Play 2 na Europa. Não tem versão americana dele, pra vocês terem uma ideia. O interessante dele é que ele, na verdade, é um sonho da Claire. Ele é um sonho da Claire enquanto ela tá dormindo dentro do avião, enquanto ela e o Steve foram mandados pra Antártida pelo Alfred. Enquanto ela tá dormindo ali, ela está a mimir e está a sonhar. E aí, esse sonho dela é o que acontece no Resident Evil Survivor 2. Mas ele é um shooter. E pra shooter, eu caguei. Em oitavo lugar, vem Resident Evil Outbreak File 2. E não por ele ser ruim, tá? Mas o meu problema com os dois outbreaks é que eu joguei pouco. Eu acabei não tendo muita afinidade. E eu acho que o que me tirava muito também dos outbreaks foi o fato de nunca ter jogado online, nunca pude jogar online. Hoje eu sei que tem formas de jogar online. Inclusive, qualquer hora, gente, eu juro que eu vou fazer uma live jogando Outbreak online. Eu juro. Eu só preciso aprender a fazer esse negócio de deixar ele online. Mas vai acontecer. Eventualmente vai acontecer. Eu acho a proposta dele incrível. Mas no momento em que ele saiu, eu já tava trabalhando, eu tava estudando. Então, eu acabei não tendo muito tempo. E aí eu acabei não criando essa afinidade que muitas pessoas têm com o Outbreak. Queria eu ter criado essa afinidade com ele. Mas acabou nunca acontecendo. E eu acho que uma coisa também que me irrita um pouco nos dois outbreaks, né? É o fato da inteligência artificial ser uma burrice artificial, né? Como eu disse, eu nunca joguei online. Tem alguns personagens que ficam falando o tempo inteiro, que é muito irritante. E loadings imensos. E eu coloquei o File 2 em oitavo lugar, porque eu acho que alguns cenários deles são menos interessantes do que os cenários do 1. E o 1, ele está em sétimo lugar. Pra mim, o Outbreak 1, ele é melhor do que o 2, porque ele tem cenários bem mais interessantes. Então, eu gosto mais. É claro que teve uma melhoria ali, que você pode escolher com quem você... Quem os seus personagens já apoiam no 2 e tudo, coisa que no 1 não dava. E aí, quando cai a Alyssa com você no 1... E o Jim... Olha, se você tem o azar de cair a Alyssa e o Jim com você... Cara, eu não tenho nem palavras, eu não tenho nem palavras pra descrever. Como eu disse, gosto muito da ideia dos outbreaks. Eu acho que eles foram lançados no momento errado. Eu acho que hoje faria muito mais sentido a gente ter um outbreak do que naquela época do Play 2. Que você tinha que ter um modem do Play 2 e tudo. Hoje, eu acho que faria muito mais sentido. Seria muito mais legal também. Como eu disse pra vocês, na época eu tava muito atribulada. Então, eu acabei não conseguindo ter afinidade com o jogo. E essas questões que eu citei acabaram também me afastando dele. Bom, chegamos na metade. Passamos da metade, na verdade, dessa lista. Então, eu quero lembrar vocês que se vocês gostam do trabalho que eu faço... Peço que vocês considerem se tornar membros aqui do nosso canal. Clicando no botãozinho Seja Membro aqui embaixo. Se não tiver, tem o link na descrição também. Lembrando, gente, não tenho patrocínios. Não tenho apoios de empresas. Eventualmente, faça uma publi ou outra. Quem mantém o sonho do Resident Evil Database vivo são vocês que se tornam membros do canal. Vocês que ajudam comprando, por exemplo, as nossas brusinhas, né? Nossas camisetas e moletons também lá na loja. Então, também, se você quiser conhecer a nossa coleção de estampas exclusivas inspiradas em Resident Evil, você pode acessar residentevodatabase.com barra camisetas. E eu acho que você vai gostar bastante. Vamos, então, para o sexto lugar. E o sexto lugar, ele é curioso. Ele é o Operation Raccoon City. Sim. Operation Raccoon City. De novo, ou você gosta muito ou você detesta. Ele é um shooter com a ideia de ser um multiplayer. E ele funciona muito bem como multiplayer, porque ele fica muito mais divertido. Porque quando você joga no single player, ele acaba ficando repetitivo. Então, assim, é suficiente, sabe? Você jogar uma, duas vezes no single player. Mas no multiplayer, ele fica realmente muito legal. A ideia do Operation Raccoon City é muito boa. A execução, nem tanto. Mas, sabe que o Operation Raccoon City tem uma coisa que o Resident Evil 3 Z meio que não tem? Chamada Clock Tower. Pois é. Então, eu acho que só por isso ele ganha uns pontos a mais. E eu gosto muito dos personagens também do Operation Raccoon City. Eu acho que eles são extremamente carismáticos. Você se envolve com a história deles. Cada um tem ali as suas particularidades também. E eu acho que todos eles são legais. Não tem aquele, ah, esse aqui é legal, ah, esse aqui eu não gosto. Eu gosto de todos eles. Eu acho as histórias deles bem interessantes. As habilidades deles todas muito interessantes também. Então, gosto. Gosto de toda a ideia central do Operation Raccoon City. A execução, infelizmente, não foi das melhores. Ele foi um jogo terceirizado. Quem acabou desenvolvendo o Operation Raccoon City foi a Slant 6 Games, que já nem existe mais. Até onde eu sei, pelo menos. Ele foi um jogo que o tempo inocentou. Sabia? A gente foi rejogar recentemente e a gente achou que a gente ia zoar muito o jogo e no fim a gente estava enaltecendo ele. Então, eu acho que o tempo te inocentou, viu, Operation Raccoon City. O que vocês acham, gente? E vamos para o quinto lugar, que é Resident Evil The Umbrella Chronicles, que foi um jogo lançado inicialmente para Wii, Nintendo Wii. Depois ele acabou ganhando um port para o Playstation 3, assim como a sua sequência, que foi o Darkseid Chronicles. Também lançado para o Wii e depois portado para o PS3. Eu acho que a ideia toda do Umbrella Chronicles é muito interessante. Ela tem alguns cenários extras ali, inéditos, que são muito bons. Para mim é um pecado o fim da Umbrella estar dentro de um jogo desse e poucas pessoas terem acesso a esse jogo, sabe? Os cenários com o Asker são muito bons. Por isso que ele está já numa posição mais elevada aqui. Eu particularmente gosto bastante dele e dá para jogar de dois. Ele é um jogo que você pode jogar também em duas pessoas. Fica meio bagunçado em duas pessoas? Fica. Mas ele é extremamente divertido. E nessa época, a Capon estava muito fazendo experimentos. Ela passou por vários estilos de jogo com Resident Evil. E esse, ele é o On Rails. Você não pode voltar, por exemplo, escolher caminhos. Só às vezes, em alguns momentos, você pode escolher esquerda ou direita. A câmera vai andando sozinha enquanto você atira nos inimigos, no cenário e tudo. Uma coisa bem House of the Dead. Porque como são crônicas, né? Você não pode interferir no tempo. Senão você teria alguns paradoxos de tempo aí. Então eu achei muito legal. Achei uma sacada muito boa do Umbrella Chronicles fazer o jogo On Rails. Porque, na verdade, você está revisitando alguns lugares. Os cenários extras, né? Você está passando por lembranças. Uma pessoa, que é o Asker no caso, contando uma história. Então, ele é um jogo com uma sacada, assim, muito boa. E tem momentos muito bons também. Em quarto lugar, está ele, que é a sequência do Umbrella Chronicles. Que é Resident Evil The Dark Side Chronicles. Também lançado para o Wii, depois portado para o PS3. E ele é contado, também ele tem várias crônicas, né? Contadas pelo Leon dessa vez. Então, a gente tem resumos, né? Pela visão do Leon de Resident Evil 2. De Resident Evil Code de Verônica. E o cenário exclusivo, que é a Operação Javier. Operation Javier. Que é muito legal. E que traz Jack Krauser. Mostra como o Leon e o Krauser se conheceram. Não tem nada a ver com a Operação Javier citada no remake do Resident Evil 4. Só para deixar bem claro para vocês aqui. Só de trazer o Krauser nesse jogo, já é maravilhoso, gente. É muito incrível. Quando você zera a Operação Javier, o cenário Operação Javier, e você faz o final bom, porque ele tem dois finais, tá? Mas quando você faz o final bom, você habilita os dois cenários finais pela perspectiva do Krauser. E aí você começa a escutar os pensamentos do Krauser. E é simplesmente incrível. Incrível. Sério, se você tiver a oportunidade de jogar a Operação Javier, se você tiver a oportunidade de jogar o Darkseid Chronicles, jogue, porque vale muito a pena. E vamos agora para o meu top 3 aqui, né? Chegamos no top 3. Chegamos no pódio aqui. Eita, mas quem vai ganhar a medalha de bronze? Sobraram poucas opções, né? Então vamos lá. No meu terceiro lugar está o Resident Evil Survivor. Nossa, amor, mas o Survivor, ele é de 2 mil, ele é feinho e tal. Sim, eu acho que ele envelheceu mal, mas eu gosto muito do conceito do Survivor. Eu acho que ele é um jogo que traz uma história bacana. Foi a primeira história fora de Raccoon City que a gente teve, junto com o Code Verônica, que acabou sendo lançado ali quase que ao mesmo tempo, né? Foi o último jogo de Play 1. Depois saiu, dias depois, o Code Verônica com o Dreamcast, né? Que ia ser um exclusivo do Dreamcast. Claro que ele envelheceu mal. Ele tem gráficos de Resident Evil 2 e 3, só que em primeira pessoa. Mesmo assim, eu gosto bastante do Survivor. Eu acho que a história dele é bem legal. Eu acho que o fator replay dele é bem legal. Porque você tem que fazer alguns caminhos ali, né? Pra você poder pegar todas as nuances de história também, você tem que fazer vários caminhos diferentes. Então, eu gosto bastante dele. Recentemente, né? O Modder, né? Tem um Modder que fez uma versão em terceira pessoa. Tá fazendo, na verdade. Uma versão em terceira pessoa do Survivor. E aí, você jogar ele em terceira pessoa, é como se você estivesse jogando Resident Evil 2 ou Resident Evil 3 de Play 1. E é maravilhoso. É incrível. É perfeito. Por isso, o Survivor tá no meu terceiro lugar aqui dessa lista. E sim, eu sei que vocês já estão, tipo, coringando aí. Eu sei. Mas é isso. O coração quer o que o coração quer. Em segundo lugar, a gente tem Revelations 1. Sim, o primeiro Revelations está no segundo lugar e leva a medalha de prata dos melhores spin-offs. Na minha opinião, né? No ranking aí dos spin-offs. Principalmente por ter a Jill, né? A Jill maravilhosa nesse jogo. A gente vê também Jill e Chris ali trabalhando juntos e tudo. Então, deixa o coração quentinho. Gosto muito da história do Revelations 1. Mas o que me cansa um pouco nele são aqueles cenários em Terra Grigia. Que a gente joga com o Parker e com a Jessica. Eu acho que eles são um pouco chatos e quebram um pouco. Mas são necessários, né? São flashbacks extremamente necessários. É um jogo muito bom. Tirando, né? Essas quebras de ritmo, assim. É uma história bem doida, né? Mas que, nossa, tem toda aquela parte ali de Dante Alighieri, Divina Comédia, tudo. Gosto bastante. Gosto muito dos personagens desse jogo também. Morgan Lansdale. Que vilão. Maravilhoso. O Raymond. O Raymond, ele é uma eida de calças. Uma eida de cabelo vermelho. Ele é maravilhoso também. A Jessica é uma vilã. É uma vilã. Ela é tipo um Nicolai, assim, sabe? Gosto também. Ah, eu gosto, gente. Eu gosto bastante, assim. E lembrando, né, que o Revelations, ele foi lançado no mesmo ano. Em que o Operation Raccoon City e o Resident Evil 6. Então a gente tinha um multiplayer de tiro. Aí a gente teve o Resident Evil 6, que foi aquela maçaroca. Já o Revelations, ele era do tipo assim, esse Resident Evil é terror. Os outros a gente saiu do terror, mas esse, se você quer terror, tem terror. Ele acabou criando também um sentimento diferente nos fãs da franquia. Que estavam um pouco órfãos do terror naquele momento em que a gente teve lançamentos de tiro, porrada e bomba. E o pódio! A medalha de ouro vai pra ele. Aquele que é incompreendido. Eu poderia até fazer aqui o mesmo discurso que o Thiago Leifert fez para a Juliette para este jogo. Você nunca estará sozinho, Revelations 2. Nunca. Porque eu sempre vou te defender. Sempre. Infelizmente, o Revelations 2, ele acabou saindo no momento em que a franquia não estava tão em alta. Pós Resident Evil 6. E, cara, ele é terror. Ele tem gore. Ele tem Barry. Barry Burton. Ele tem vários easter eggs e referênciasinhas aos fãs da franquia. De deixar o coração quentinho. O final dele é um dos melhores finais de Resident Evil da franquia inteira, contando até os jogos numerados. E eu tenho um carinho muito especial por esse jogo, porque através dele eu pude ver o Barry voltando ativa na franquia. Eu acho que ele funciona bem jogando solo. Ele funciona bem você jogando o co-op local, né? Que seria offline. Cada um controlando ali o personagem. Porque são duplas, né? A gente tem Claire com a Moira e a gente tem o Barry com a Natália. Eu achei que eu ia odiar a Moira. Eu achei que eu ia odiar a Natália. Eu gosto de todos os personagens desse jogo. Em especial ela, Alex Wesker. Criadora do T-Fobos. A única criança Wesker viva depois do fim de Albert Wesker. Que poderia carregar o legado dessa franquia, mas que foi esquecida no churrasco. É isso. Mas é isso. Esse jogo, ele é maravilhoso. Ele tem umas coisas viajadas. Tem umas coisas viajadas. Mas, enfim, isso é tão detalhe, sabe? É que a ciência, no mundo de Resident Evil, é muito mais evoluída e avançada do que do nosso mundo. A coisa fica crível ali, sabe? O epílogo deixou ali aquela faísca, aquela fagulha de esperança de um retorno de Alex Wesker no futuro. E que eu vou sempre te esperar, Alex. Eu vou sempre te esperar. Volta. Volta pra gente, Alex Wesker. Bom, comenta aí embaixo, gente, o que vocês acharam desse vídeo. Quero ver os comentários de vocês. Faz o seguinte, ó. Pega essa listinha. Coloca de 1 a 13 aqui nos comentários e faz a ordem de vocês. Se quiserem colocar uma justificativa, legal. Se não quiser também, não precisa. Às vezes justificar com uma palavra, sabe? Por que que esse tá em tal lugar, sabe? Eu acho que seria legal. Então, quero ver o ranking de vocês aqui. Tô curiosa. E queria saber também a opinião respeitosa de vocês. do meu ranking, né? Porque toda vez que eu faço esse tipo de coisa, tem gente que me chama de louca. Fala que eu não sei de nada. Mas, enfim. Então, posta aí, né? Respeitosamente a opinião de vocês sobre esse ranking que eu fiz. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau. Tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto